Você aí de casa se lembra do filme Fred vs. Jason? Longa de 2003 mostra um duelo cheio de sangue e terror entre esses dois vilões. Mas você já imaginou os dois juntos pacificamente? Em Poços de Caldas isso aconteceu. Brincadeiras à parte, a verdade é que dois modelos se transformaram nesses personagens dentro de um workshop de maquiagem de terror da maquiadora Vanessa Brasil. Ali, pouco a pouco, as queimaduras e o sangue foram aparecendo. A jovem ensinou ao público diversas técnicas desse estilo. Cores, texturas, pincéis e mais um monte de coisas. Eu fiz várias maquiagens diferentes. Eu tive ajuda também para estar colocando em prática três maquiagens em apenas uma hora, né? Eu fiz três maquiagens. Eu usei a técnica com látex, que eu expliquei para o pessoal, misturo látex para fazer próteses antes de fazer a aplicação na prática. Aí com as próteses fica mais real, dá um detalhe diferente no rosto e fica mais prático de colocar. Eu também utilizei técnicas com massas 3D, que nem tipo slug, técnicas de coloração para deixar a pele, por exemplo, a do Fred Krueger, deixar aparecendo como se fosse uma queimadura. Ou a da Hila, que foi uma maquiagem de zíper com músculo exposto, para ver como que faz esses riscos do músculo, para ficar assim, nossa, parece realmente real, né? Coisa diferente. O workshop contou com a participação de várias pessoas que atuam na área, não só na parte de cinema, mas também de teatro. A Dani, da companhia Conscius Dementia, fez questão de comparecer e prestigiar não só o workshop, mas também a amiga. É o segundo ano que eu venho participar dos workshops oferecidos pelo Fest Cine, um festival muito interessante dentro do nosso Júlio Fest. E, assim, a oficina de maquiagem específica com a Vanessa é muito legal para mim, para a nossa companhia de teatro. Ela traz muitas ideias, muitas novidades no âmbito de produtos e de técnicas, o que é legal. E é claro que não são apenas aqueles ligados à área que tiveram interesse em participar. A pequena Alana, que veio lá de Erval Velho, Santa Catarina, ficou ligada em todas as dicas e já pretende colocar tudo em prática no próximo Halloween. Minha cidade tem muito, as crianças saem de noite no dia do Halloween, dia 31, né? E daí elas vão pedir doces na casa das pessoas, saem todas caracterizadas, essas coisas. E eu achei bastante interessante, porque para a gente se maquiar, dá para a gente se maquiar em casa, fazer... Até a gente tem as roupas, né, que a gente compra lá, de bruxas, essas coisas. Então, é bem legal aprender novas coisas assim, porque lá na minha cidade ela é pequena, então não tem muito dessas coisas. Com a constante melhoria na qualidade das imagens dos filmes, os profissionais da área de maquiagem precisam trabalhar e muito para que as produções saiam perfeitas e para que o público tenha a sensação de que tudo aquilo é real. Todos os artistas de maquiagem sempre têm que, quando eles estão fazendo ou quando eles estão copiando alguma maquiagem como teste, sempre pensar qual que é a história desse personagem por trás da maquiagem, como que ele ficou daquela forma, como que a pele realmente reagiria. E a partir disso, né, dessa história, por exemplo, o Fred Kroger tem o rosto todo queimado, por causa da história do filme. Então, a gente tem que sempre tentar reproduzir esse queimado, queimadura, a gente pensa queimadura nossa, a pele meio rosada, a pele tem o sangue, tem um brilho, tem os nervos aparecendo, então a gente pensa isso. A Vanessa está neste ramo já tem quatro anos, é autodidata e já produziu diversas maquiagens que chamam muita atenção por serem tão realistas. E para aqueles que querem entrar neste ramo, algumas dicas são fundamentais. Primeiramente, a pessoa tem que gostar, né, você tem que olhar e ter essa vontade de criar um personagem engraçado, um personagem diferente. E sempre vir em muitos cursos, que nem o Festicine agora, que é o festival que a gente está participando, é uma das oportunidades para o pessoal vir e aprender, porque além desse tipo de curso de maquiagem, tem vários outros. Então, a gente tem que olhar e ter essa vontade de criar um personagem diferente. Então, a gente tem que olhar e ter essa vontade de criar um personagem diferente.